Mercado de trabalho aquecido e oportunidades nas mais diversas áreas de atuação. Este é o cenário que o profissional de engenharia civil encontra quando sai da faculdade. E na Orgambri o curso conta com um quadro docente altamente qualificado. Além de laboratórios e equipamentos que servem de suporte para que o aluno conclua sua graduação e se sinta preparado para atuar. O CAMP tem um curso de engenharia civil na cidade de Livramento e um curso na cidade de Bajé. Tem um curso de 10 semestres com disciplinas teóricas e disciplinas de laboratório. Laboratório de física, química e o laboratório de matéria de construção civil. No decorrer do curso uma das cadeiras que me chamou mais atenção foi a parte de cálculo estrutural que nós temos desde os primeiros semestres da faculdade. Também nós temos matérias de construção civil onde nós podemos utilizar laboratório para fazer, além de aulas teóricas, nós também fazemos aulas práticas. Eu tenho certeza que esse é um diferencial da Orgambri, que ela nos proporciona o ensino noturno com professores que têm prática durante o dia, que eles conseguem nos passar os problemas práticos da engenharia e juntamente com isso a gente consegue também fazer estágio. Um diferencial que eu acho na Orgambri é que os nossos professores, eles atuam na área e a parte do estágio também nos ajuda muito. Posso mostrar meu trabalho aqui, meu conhecimento e aprender muito também, né? As realizações da engenharia romana duram até os dias de hoje. Aquela civilização destacou-se não só pela inovação na construção de monumentos, templos e edificações, como também inventaram materiais, estruturas e máquinas, cujas bases são aplicadas até hoje na engenharia. Eles foram, por exemplo, percursores na utilização do concreto reforçado. Outra grande invenção da engenharia romana foram os aquedutos que, construídos em diferentes níveis, transportam uma grande quantidade de água para as cidades que formaram um dos maiores impérios da história. Entrando na engenharia, eu vi que era realmente o que eu queria, o que eu esperava, até mais do que eu esperava. A Orcamp nos fornece excelentes professores, excelentes profissionais que nos passam o conhecimento deles, o dia a dia deles. Eu tento com o meu dia a dia, o meu cotidiano, né? De obra, de projeto, trazer para eles e que eles tenham, consigam enxergar, vivenciar, para ir aos poucos, assim, inserindo a engenharia, né? Então isso nos ajuda bastante, eles nos passam exatamente o que é dentro da obra. Quase todos os professores que dão a disciplina, eles trabalham na área, então isso fica muito mais fácil de entender, porque eles dão um exemplo prático e aí se torna muito mais visível, fazendo com que a gente entre bem no mundo da engenharia. O Instituto conseguir trazer para a sala de aula, trazer uma obra para a sala de aula, trazer um problema de uma obra para uma sala de aula, ele vai sair da sala de aula e vai começar a analisar isso. E isso vai dando gosto, tu vai criando até tu te apaixonar pela engenharia. Adoro engenharia e tenho muita gratificação e dá aula na engenharia. Porque quando eu entrei, achei que engenharia era só construção civil, obra, e tu vê que é muito mais que isso. Tu pode trabalhar nas gestões, tu pode trabalhar no escritório, tu pode trabalhar dentro do canteiro de obras, então é bem abrangente, assim, sabe? A construção civil no Brasil, ela está deficitária na área de engenheiros, então é um mercado extremamente aquecido, tem demanda de mão de obra, tem toda a área, construção civil, estradas, saneamento, planejamento, projeto, execução. Eu posso exercer tanto em Porto Alegre, São Paulo, nas capitais, quanto numa cidade interior, como Lava, Bagé, Dom Pedrito, porque todas essas áreas são necessárias para profissionais de engenharia civil. Existe um aquecimento das obras da Copa, um crescimento imobiliário bastante grande, em próprio Bagé tu já reconhece isso. A necessidade de moradia é sempre crescente, a população cresce. Então, ele está um mercado extremamente aquecido, deficiência de estados de rodagem, tem toda uma carência de profissionais, por quê? Porque num determinado período no Brasil não existia incentivo à formação de engenheiro, então hoje você tem um déficit de engenheiros. O mercado de trabalho está bom e nós todos estamos empregados, na parte de construção civil, na parte da infraestrutura, concursos. Sempre precisa de um engenheiro civil para a obra, para a estrada, tudo é engenharia do mundo. Eu acredito que os estudantes que se formarem em engenharia civil na Ucamp vão ser uns bons profissionais e bastante competentes também. Tenho certeza que eu e mais os meus outros cinco colegas que se formaram junto comigo estamos muito contentes de ter feito parte dessa primeira turma. Eu estou muito satisfeita com o curso de engenharia civil na Ucamp e com certeza me sinto preparada para ser uma boa profissional. Hoje eu sou engenheiro perito e estou muito contente com isso. Então, se tu curte a área de exatas, o curso de engenharia civil na Ucamp vai te abrir muitas portas, vai ser uma ótima alternativa. Meu sonho é tornar realidade e estar no papel. Tchau, 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 tchau.